Quem não fica atento a certas peças do seu veículo, pode estar gastando muito combustível. Veja as dicas do Bahia Motor para você cuidar do carro e ao mesmo tempo economizar. Volkswagen, condições imperdíveis em toda a rede. Muitos condutores se perguntam por que a maioria das vezes o seu carro consome mais do que esperado combustível. Você já reparou no consumo do seu carro? Acha que ele está passando realmente da quilometragem que deveria? É hora de você levar no mecânico e também saber mais informações do que pode estar causando esse problema no seu veículo. A gente vai trazer essas informações agora, aqui no Bahia Motor. E para explicar um pouco mais sobre o consumo da gasolina em excesso, a gente vai conversar agora com o Robson Lima, ele que trabalha no ramo de veículos. Robson, explica para a gente o que pode levar ao carro a consumir excessivamente o combustível. O que pode ocasionar é o que? O próprio condutor pode ter uma visão de melhora para ter uma economia maior no veículo dele. Começando o seguinte, os pneus têm que ser bastante calibrados, provavelmente de uma semana. Fazer a calibração dos pneus, que é muito importante. A forma de condução do veículo é importantíssima para ajudar o consumo de combustível. E ele tem um sinalizador no próprio painel que vai indicando x quilometragem se o carro está consumindo ou não. E dependendo do carro, ele tem até um computador de bordo, que ajuda instantaneamente a informar quanto o carro está consumindo. Isso aí, o próprio condutor pode fazer essas verificações. O que consome mais rápido? A gasolina, o álcool? Qual a melhor opção para o condutor? Na realidade, o álcool consome mais rápido. Com a gasolina você tem uma autonomia maior. Então, a gasolina é mais cara, compensação o carro anda mais. O álcool é mais barato e compensação gasta mais. E o carro tem uma elevação de potência no álcool. A taxa de compressão é bem mais elevada. Entre a gasolina comum e aditivada, o que é mais aconselhável para o condutor que quer rodar mais quilômetros com o carro? O que é melhor para quem tem essa opção? Quem quer essa opção? Na realidade, tanto a aditivada quanto a comum não vai interferir em relação a essa questão do condutor. O que acontece é o seguinte, se você tem uma gasolina aditivada, uma gasolina mais tratada, uma gasolina com alguns aditivos agregados, então isso melhora internamente no motor. Digamos que o cara olhou o painel, o condutor verificou a quilometragem e certificou que o carro realmente está passando dos limites quando o assunto é quilometragem combustível. Está bebendo demais. O que é que ele deve prestar atenção para solucionar o problema, hein? O que ele deve prestar atenção é a quilometragem do veículo dele. A cada x quilômetro, 15 ou 20 mil, dependendo do fabricante, ele determina que você faça uma manutenção preventiva. E nessa manutenção, aí vai acarretar consumo no bolso do cliente. O que acontece, às vezes o pessoal passa muito tempo sem fazer a revisão e aí começa a ter o consumo de combustível sentindo no bolso. Nesse tipo de revisão, o que é verificado no veículo? A gente verifica os filtros, principalmente, vela, borboleta, sistema eletrônico, sistema elétrico, sistema de carga, quer dizer, todo o funcionamento do motor e também na parte indicada do carro, que o conjunto de freio e suspensão, isso tudo interfere no consumo do carro. Outra coisa que interfere, que é um mito ou verdade, é a forma que se dirige o veículo. Isso é verdade? Isso é verdade, com certeza. Se você não troca a marcha no tempo certo, não faz, não espera o carro chegar a determinada temperatura de trabalho inicialmente, isso faz o carro consumir. Existe uma outra parte no veículo que as pessoas falam bastante que consome bastante gasolina, que é o ar-condicionado. Dirigir com o ar-condicionado realmente traz um consumo excessivo de combustível? Traz um consumo, mas não é excessivo. Agora, se o ar-condicionado do veículo é original, ele gasta pouco. Agora, se é um ar-condicionado adaptado, dependendo da adaptação, realmente você vai ter um consumo excessivo. Então, se você tem um ar-condicionado original, pode ficar tranquilo, o consumo é pouco, vale a pena, o conforto e a segurança hoje. Outro ponto interessante é quando se fala em problemas no ar-condicionado. Algum problema no ar, alguma falta de manutenção no ar, pode fazer com que o carro consuma muita gasolina ou muito combustível? Sim, com certeza. O ar-condicionado é um dos componentes que, se ele não trabalha regularizado, ele vai consumir, porque o motor vai trabalhar irregular. Mais uma vez, o Bahia Motel trazendo para você informação que vale ouro. Dessa vez, esclarecendo o consumo excessivo de combustível. Lembre-se sempre, em 20 mil quilômetros, vai à oficina mais próxima e faça a sua revisão.